As aulas dos cursos de graduação já começaram aqui na Universidade Federal de Goiás. E para quem já tem um curso superior, mas pretende continuar com os estudos, a universidade também oferece vagas para os cursos de especialização. A nossa expectativa é que ao final do curso de graduação, o egresso sempre busque a universidade para dialogar a respeito da sua profissão. Com a finalidade de levar o profissional já formado de volta à universidade, a UFG está oferecendo dois novos cursos de especialização para este ano. Um deles é o curso de linguística aplicada ao ensino de língua materna e estrangeira, que está sendo disponibilizado pelo departamento de letras. Como a gente ainda não tem mestrado aqui nessa área de linguagem, o aluno continuar a especialização é importante primeiro porque ele vai continuar dentro do campo do universo acadêmico. Isso nós achamos extremamente importante. Outra importância também é que ele vai ter a oportunidade de desenvolver um projeto de pesquisa, de fazer disciplinas diferentes das que ele fez na graduação, e até mesmo de conhecer outros professores e também outros colegas, favorecendo também a socialização. O coordenador do curso explica qual o principal propósito da especialização. Então a discussão é para que o aluno tenha a oportunidade de se interar um pouco mais sobre como fazer um ensino eficiente de língua materna ou de língua estrangeira, dependendo da opção de cada um. E basicamente o curso vai tratar disso. Então todas as disciplinas que fazem parte da grade curricular do curso vestem sobre esse aspecto. Como lidar com o aluno lá na escola, na escola de ensino fundamental ou médio, e como preparar estratégias didáticas e práticas para ensinar português ou para ensinar inglês lá na escola pública ou particular. Mas esse é o aspecto central, mas não quer dizer que o trabalho final tenha que ser sobre ensino. Porque como o grupo é bastante vasto, nós temos colegas que trabalham com outras áreas que não são necessariamente ensino, então o aluno pode fazer o curso e no momento de propor o projeto com monografia, optar por não fazer sobre ensino de português e inglês. Mas um aspecto sobre a linguagem, tanto em língua materna quanto em língua estrangeira, também é possível. As inscrições para especialização de linguística aplicada ao ensino da língua materna e estrangeira vão de 12 a 30 de março e devem ser realizadas na coordenação do curso que fica na unidade Riachuelo durante o período matutino. Antes do candidato comparecer aqui, ele precisa entrar no site, o endereço é www.jataí.ufg.br, lá ele vai encontrar as informações sobre essa inscrição. Dentro desse site, ele vai ser direcionado para um outro site, que é específico da especialização. Lá ele vai fazer download de alguns arquivos que ele precisa trazer preenchidos, e além de outras instruções que constam lá também, por exemplo, primeiro ele vai mandar um e-mail para nós, lá consta o endereço, dizendo o nome completo e CPF, para que nós possamos emitir uma guia de recolhimento no valor de R$ 50, depois ele, de posse dessa guia de recolhimento, paga. E dos outros documentos que ele precisa trazer, ele comparece à secretaria do curso, aqui no Casarão, no período matutino, para poder efetivar a inscrição. O outro curso, Especialização em Políticas, Gestão e Financiamento da Educação, é organizado pelo Departamento de Pedagogia. No nosso caso, como a proposta de especialização na educação, a expectativa é de que os professores da rede básica, sobretudo, retornem com as suas experiências práticas do dia a dia do ambiente escolar. Nesse sentido, é de fundamental importância que ele traga as suas experiências para um debate teórico, e nesse sentido, de um curso de especialização que foca, logicamente, políticas, gestão e financiamento da educação. que a gente pode, na verdade, ampliar para todas as áreas. Nesse sentido, estrito, falando do egresso das licenciaturas, que ele retorne e traga as experiências para que a gente consiga um melhor diagnóstico da condição do ambiente escolar que nós vivemos, não apenas em Jataí, mas como um todo, no Estado e na relação que nós temos também da educação no Brasil. Os interessados pela Especialização em Políticas, Gestão e Financiamento da Educação já podem procurar a coordenação do curso, também na unidade Riachuelo, para realizarem as inscrições, que vão até o dia 23 de março. O horário de funcionamento da coordenação é das 8h a meio-dia e das 14h às 17h. Aqui no momento da inscrição, ele precisa dos seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento para os casados, e também o seu diploma e o seu currículo escolar. Além disso, um projeto de pesquisa, cujas orientações estão no site, o modelo de pesquisa, o modelo do projeto de pesquisa, que será colocado à disposição da banca examinadora para a seleção, e além disso, uma taxa no valor de R$ 100,00, que é uma taxa de recolhimento administrativo da universidade. Apesar das particularidades de cada especialização, para se inscrever, basta que o candidato tenha concluído o ensino superior em uma escola regular reconhecida pelo MEC. As aulas dos dois cursos estão previstas para começarem no final de abril. Acesse o nosso site www.mEC.gov.br